O chamado governo de transição do Crato, ou seja, a passagem das responsabilidades da atual gestão Samuel Araripe para a equipe do prefeito eleito Ronaldo Gomes de Matos, é o tema de hoje do programa Fatos em Foco, que está começando agora pela TV Chapada do Araripe. Fatos em Foco Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Fatos em Foco com o Dielson Mendonça. Aconteceu hoje na prefeitura do Crato a solenidade de posse dos membros da comissão que deverá se encarregar da transição administrativa entre os governos Samuel Araripe e o prefeito eleito Ronaldo Gomes de Matos. O governo de transição segue as adequações da lei de responsabilidade fiscal. O gestor eleito indica cinco membros da comissão que é composta por dez integrantes, incluindo mais cinco da atual administração, conforme estabeleceu o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Estiveram presentes na solenidade o prefeito, seu secretariado, a equipe do prefeito Ronaldo, vereadores e a imprensa do Cariri. Sobre a reunião de hoje fala a nossa reportagem e o advogado Jorge Borges, que faz parte da equipe de transição. Após o recebimento desses documentos, terámos duas reuniões, já estava conversando ali com o Cristiano, o coordenador da equipe do prefeito Samuel Araripe. Próxima semana teremos duas reuniões já para começar a tentar resolver os problemas. Na área de saúde, na própria, na SAEC, para saber como é que está a situação, vamos fazer, nós estamos com, o prefeito falou, e a gente já teria, já tínhamos sido procurado por todos os secretários, que todas as secretarias estariam de portas abertas, vamos lá para saber a real situação do município. Ô Jorge, essa ideia de antecipar, porque o prefeito tinha até o dia 30 de novembro, né, para fazer o que está fazendo hoje. Essa ideia do Samuel antecipar a data para a instalação dessa comissão hoje, como é que você considera isso? Muito importante a preocupação do doutor Samuel, também porque eu até comentei ali antes, que a doutora Sayonara já tinha nos procurado, que a preocupação grande hoje, tanto do eleito como do Samuel, é para a gente dar continuidade. E tendo essa antecipação, quando chegarmos já no dia 2, o prefeito eleito já vai estar tendo conhecimento de toda a situação da gestão municipal do Trav. Mas teremos mais tempo. Teremos mais tempo para nos aprofundarmos e tomarmos conhecimento da situação do município. E quanto aos convênios? Os convênios, a grande maioria se encerram dia 31 de dezembro. Segundo o que me passaram, informalmente. Nós vamos saber formalmente o requerimento, já está retigido, ou já protocolar, pedindo a relação de todos os convênios, de todos os contratos, de todas as concessões, de todas as permissões. Os que já tiverem como prazo se expirando dia 31, os que derem prosseguimento, tem alguns que o prazo é mais longo. Esse aí nós vamos tomar realmente, principalmente, o prefeito eleito dará continuidade. O atual secretário de administração, Cristiano Siebra, ressaltou a importância do evento para a sobrevivência dos serviços essenciais da cidade durante a transição dos governos. Nós estamos à disposição da comissão para apresentar e indicar toda a documentação necessária para que a transição seja feita dentro da normalidade. É importante ressaltar que a administração sobrevive da continuidade dos serviços públicos. Então, os problemas que a gente detectar como sendo essenciais para essa continuidade serão repassados à comissão em tempo hábil para que eles possam se planejar e organizar a sua futura gestão, ressaltando esses problemas. Bom, a transição já representa um pouco do serviço público que já foi desenvolvido ao longo do tempo de cada secretário. Então, a experiência, a compreensão administrativa já vai ser repassada todos os detalhes e todos os elementos necessários para que a próxima gestão já tenha essa compreensão e que ela já possa dar continuidade sem maiores problemas. Você não existe em algum lugar, em essa relação, tem um ponto crítico que vocês acreditam que não vai dar tempo, eles não, eles não resolveriam o problema até o dia seguinte? Não, não. Sempre tem problemas que podem decorrer da vida administrativa. Não é? Problemas a gente não pode prever. Qual é a secretaria que você julga que é mais complicada essa transição? Olha, a gente já conversou com a comissão, a gente já alertou algumas preocupações com relação à Secretaria de Saúde, com relação à Secretaria da própria administração, que envolve toda uma quantidade e toda a compreensão do serviço público municipal, no tocante aos servidores públicos. No mais, é só a preocupação de que há alguns problemas no tocante às pessoas que se utilizam de oxigênio, de alguns equipamentos, essas pessoas não têm esse serviço interrompido no dia 31 de dezembro. E quanto aos servidores da saúde, por exemplo, que estão há algum tempo sem receber os seus salários, como é que é? Olha, veja bem, os servidores públicos do programa NASF, do programa Saúde da Família, Saúde Bucal, todos esses servidores que o prefeito alertou, são servidores que têm percepção remuneratória advinda do Ministério da Saúde. Então, quando o Ministério da Saúde atrasa o repasse e o município não tem alguma reserva financeira para suportar esse repasse, evidentemente, alguns dias poderão ser retardados. Foi o caso do mês de outubro. Mas a gente tem a tranquilidade de mostrar que esses repasses foram creditados e, quando foram creditados, foram repassados imediatamente aos servidores. Então, no caso do Ministério da Saúde, eles podem ficar tranquilos quando recebem os seus salários, as vezes trabalhadas? Esses problemas já vinham acontecendo de julho para cá. E o município, como tinha reserva financeira ainda, estava suportando esse encargo. Mas, com essa queda da diminuição do ICMS, foi na ordem de 30%, conforme alertado pela Confederação Nacional dos Municípios, o Crato não teve essa condição, nesse momento, de fazer esse aporte para pagar o ICMS. A solução agora? Eles vão receber, então, o repasse direto do Ministério? Direto do Ministério. Assim que isso for creditado, 48 horas, a gente está recebendo a liberação e fazendo pagamento desses profissionais. E também falou a nossa reportagem o prefeito Samuel Araripe, que fez um balanço das dificuldades que o município atravessa e o que espera o futuro gestor da cidade do Crato. Essa transição, eu poderia ter feito ela a partir do dia 1º de dezembro. Fiz logo. E poderia ter encerrado no dia 31 de dezembro, deixei até o dia 30 de janeiro. Exatamente para ter, mesmo já a gestão futura andando, qualquer informação que a transição precisar, estaremos prontos para prestar as informações devidas. Aqui a transição vai funcionar mesmo. Aliás, ela já está funcionando há mais de 15 dias. Quando foi no dia 15, mais ou menos, a eleição foi dia 8. Dia 15, aproximadamente, eu me reuni com o prefeito Ronaldo e já disse que a nossa disposição seria essa, de passar todas as informações que ele achar necessárias. Diante da realidade do município hoje, prefeito, qual o nível de importância de um processo de transição como esse que está acontecendo no Crato? É imenso. Você veja que tem convênios que se encerram no dia 31 de dezembro, em relação a medicamentos de uso continuado, por exemplo. Então, o futuro prefeito precisa tomar conhecimento de todas essas dificuldades para, em janeiro, já dar continuidade a todas essas coisas. Outro detalhe, as obras em andamento. O que é que se via antigamente? Ah, não vou continuar não, porque essa obra foi o prefeito Samuel que conseguiu. Então, passei para a comissão aqui, 19 milhões de obras licitadas em andamento. Não é negócio de dizer que eu vou conseguir, não significa dizer que é empenhada não, é com dinheiro já em caixa, não é precisar? 6 milhões só para calçamento. Obras importantes, reforma e ampliação de 28 postos de saúde. Então, o prefeito que quer complicar, ele podia cancelar todos esses convênios. Ah, vou cancelar aqui para criar dificuldade para o futuro. Eu não penso assim de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que ele já vai ter muito problema para o atual prefeito estar criando mais ainda. Porque a cadeira ali não é fácil não. Você viu aí na minha fala, a dificuldade é da saúde. Coisa absurda mesmo. Já se passa 28% e não tem como resolver. Por quê? Porque ou se cria um fundo a exemplo do que tem na educação, ou a saúde do Brasil, aí eu não estou falando da saúde educada. Ela vai continuar capenga, não tem jeito. Porque não tem. Secretaria de Educação hoje, como é? Ele sabe qual é a obrigação dele, colocar o aluno na sala de aula. Porque ele colocando o orçamento dele, quanto mais alunos, mais orçamento. E ele realmente tem uma maneira de planejar. Matriculei 20 mil alunos. A receita da Secretaria de Educação será de tanto. E aí ele vai, ele vai aí só administrar. A saúde, fora todos os problemas que existem, ainda tem um gravíssimo. Remédios através de procedimentos judiciais. Em 2010, a Prefeitura gastou 48 mil. Esse ano vai gastar 500 mil. Então não tem jeito. E quando vem o mandado, tem um ditado popular sábio, e eu concordo com ele. Sentença judicial não se discute, cumpre-se. Então quando vem a sentença... Nós tivemos que mandar comprar um remédio, lá está. Caríssimo. 35 mil, uma pula. E o grande problema é para internacionalizar. Mas não adianta, a Secretaria tem que resolver. Porque a Constituição define que saúde é um direito do cidadão. Então os problemas já existem aí por natureza. Então eu jamais criaria qualquer problema, qualquer... Muito pelo contrário. Tenho uma experiência imensa. Nós somos gestores desde 2001. Eu fui secretário de Educação, fui vice-prefeito. Eu completo agora 12 anos seguidos do mandado. Então eu sei exatamente o que é o calor da campanha. Eu sei qual é a expectativa após a eleição, até a posse. E eu sei tranquilamente as dificuldades a partir do dia primeiro. E eu posso assegurar. São muitas. Então o que eu puder facilitar, irei facilitar, porque a futura gestão vai precisar disso. Prefeito, o senhor está deixando o município também sanado na questão de dívidas trabalhistas, não é isso? Paguei todas as dívidas trabalhistas. Cinco milhões ao longo de todos os anos. Saec completamente saneada. Inclusive com as dívidas. A Saec não tinha condição de comprar nada no começo do prato. Hoje, além de ter a credibilidade perante os fornecedores, nós também administramos todo o passivo em relação aos impostos. INSS, FGTS, ações, tudo isso a gente deixa a Saec pronta, que é outro gargalo do prato. Muito sério. Não é brincadeira. A prefeitura não pode injetar dinheiro lá. Por quê? Porque é uma sociedade enorme. E ela tem que viver com aquilo que ela arrecada. A coisa é tão complicada que você tem uma ideia é que em 2011 a Câmara de Vereadores do Trato, por conta de uma picuinha, não autorizou o reajuste. Eu me lembro que o doutor Profopo pedia 5,6% arredondado, que era só a inflação. Aí a Câmara, para fazer palanque, não, a Câmara não. Alguns vereadores, outros votaram. Então não autorizaram. A Saec ainda tem esse complicador que há dois anos, ela não reajusta a tarifa dela. E tudo isso, não se engane não, que vai quebrar na sociedade. Eu aqui reconheço que eu fui muito mais gestor do que político. Mas aqui não dá para você tomar mais decisões através de politicagem, porque vai quebrar em cima da própria pessoa, que é a lei de responsável da fiscal. Melhor instrumento que aconteceu nos últimos 50 anos foi a lei de responsável da fiscal. Agora, se você gastar mais do que você arrecada, você responde. Antigamente, botava na prefeitura, né? Fiscalização vigorosa. Eu aqui, só esse ano eu fui fiscalizado duas vezes aqui pelo TCM. Fui fiscalizado no começo do ano e fui fiscalizado essa semana. O que achei muito bom, o TCM ter vindo logo para cá. Fiscalizou logo, pronto. Passaram aquele segunda a sexta. E tenho certeza que tudo o que eles pediram, os nossos secretários entregaram. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal